A 15 anos eu marquei um encontro com a Júlia no cinema. Eu tava apaixonado por ela. Eu não sei se eu acredito muito nesse tipo de coisa, mas tudo que eu tô precisando é encontrar minha alma gêmea. O amor pode ter vários caminhos. Mas quando eles se cruzam... Gostou do filme? Júlia? Carlos! Menino, há quanto tempo? Pô, 15 anos, não é não? Tudo pode acontecer. Quero uma mulher independente, mas que ao mesmo tempo seja absolutamente ligada ao parceiro. Nenhuma mulher vai cuidar de você tão bem quanto eu. Tipo físico. Bundinha, bundinha, papo tá aí, bundinha. Mulher nenhuma vale esperar 15 anos. Júlia vale. Conclusão? Roubadaça, roubadaça total. A história de uma paixão que transformou uma vida em três destinos. Se existe alguma dúvida com relação a vocês, o homem da minha vida desapareceu. Aconteceu alguma coisa entre vocês dois. O senhor não teve coragem de me contar. Eu vou largar tudo. O quê? Eu vou largar tudo. Eu vou largar Maria, o apartamento. Eu não posso ficar mais longe de você. Mãe, para. Chega. Vira pra cá. Vai ter uma hora, minha mãe, dona Sônia, que a gente vai ter que se separar. Mostra nos astros, nos signos, nos búzios. Eu li num anúncio, eu vi no espelho. Tá lá no evangelho. Garantem os orixás. Serás o meu amor. Da mesma diretora de Pequeno Dicionário Amoroso. Amores Possíveis. Um filme de Sandra Werneck. Breve, nos cinemas.